Bem-vindos a Junkertown! Será que a gente vai pegar Taki? Será que a gente vai pegar Taki? Pegamos já! Pegamos? GG! Vamos lá! Vou pegar o Junkerat então! Muito bem pessoal, sejam bem-vindos a Junkertown! Estamos aqui eu e o White nos servidores do RPT, o reino público de testes do Overwatch e vamos testar aqui Junkertown pra ver como é que é esse novo mapa do Overwatch, não é não White? É isso aí cara, novo mapa, esse mapa aí tava na Gamescom pra galera testar e entrou a atualização no Overwatch e também atualizou o PTR com o novo mapa aí pra gente pode ver que eu tô na minha motoca aqui já, ó, minha motoca, aqui lá, ó Olha o tamanho do assento do Roadhog, meu Deus do céu! É uma bunda gostosa, né? Hahaha! Gigante! Popô gigante! Muito legal essa oficina aqui que fizeram deles, né? É a oficina do Junk e do Roadhog Vem cá, Lion! A gente vai pra cama junto uma vez na vida! Tem uma simetra aqui envolvida aqui, cara Então a gente teve grandes mudanças, então, no Junker, então ele está com duas minas, né? Dá pra ver E a suprema dele tá mais rápida, é isso? É isso! Aqui a gente tem a cama do Junker do Roadhog, beleza? Que é a cozinha deles E vamos levar essa carga de ouro, conforme vocês viram no trailer da... Opa! Tem uma trap, tem uma trap na porta Tem uma tracer ali Tem uma tracer ali A ultimate do Junker tá mais rápida e também sobe agora em qualquer local sem restrição nenhuma Sobe em qualquer lugar sem restrição? Qualquer lugar, velho! Não tem restrição Obviamente o final do teto do mapa, né? Que o Overwatch tem, mas... Tirando isso Perfeito Vamos então Levando a carga A gente também tem a nova D.Va também apoiando a gente aqui Ó, uma D.Va aqui atrás Caraca! Sabe o que eu achei sensacional nessa carga? Quando você atira nas moedas, voa a moeda e faz barulho Verdade Uma coisa que... Ai, caraca! Estou sem voar daqui, estou aqui em cima Aí, valeu É... Uma coisa que eu não estou entendendo é que eu aperto o botão direito para ativar a... Ai... Ah, me matou Eu aperto o botão direito para... Opa, valeu amor Aperto o botão direito para utilizar a minha explosão da minha mina, né? Mas ela não vai, cara Triste Como assim? Tu não está conseguindo lançar a mina? Não, eu lanço, mas eu não consigo ativar ela, entende? Ué, por quê? Eu não tenho ideia Oh, meu Deus Tu só pode ativar uma por vez Se tu jogar as duas, uma some Sim, sim, mas é... É... É mera ativação mesmo Só ativação mesmo Ah, bem Comecei aqui de... De trás Aí, pessoal Já avançou Então a gente começa o mapa nessa cidadezinha, né? Abandonada Que parece bem... É... Team Fortress E a gente chega aqui em Junkertown Muito legal Vou até pular aqui, olha só O Outback ali Australiano Não é o Outback que a gente come Se bem que podia ser Adoro o Outback E... Caraca Ai, boa Já estamos... O macaco morreu Já estamos em Junkertown Já estamos em Junkertown Aqui então O mapa é grande, hein, cara Dois andalhas aqui Eu tentei salvar, velho Não deu Que isso Diva ali em cima Ó, tu conseguiu ativar a bomba agora, eu vi Agora eu consegui mesmo Ah, meu Deus Não estou tendo muita sorte com a gente novo Junk O pessoal está me focando Mas vai lá, vai lá Geng vai fazer a play Boa Olha só Dá pra entrar aqui por cima desse portão Que legal, cara Olha só Tem uns segredinhos aqui A serem descobertos em Junkertown, hein É, está cheio de coisa, velho Depois a gente pode fazer um vídeo só Andando pelo mapa Só easter eggs de Junkertown A gente pode pegar a Mercy Utar com ela, né E sair voando por aí Descobrimos o mapa É legal que os caras estão brigando E a carga Andando, né Ó, tem um Tem um Ranzito aqui Tem um Caraca, mano Mas o 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 Causa bem dano Caso do ping Diva, 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 Diva Diva aqui, vamos matar essa Diva Mini Diva Aí morreu Oi Pra cima, vai pra cima Chegou a Mercy Não Ah, a Mercy Não Boa Só dei um soquinho na cara dela Olha só Essa plataforma giratória Ficou muito legal, cara Essa plataforma Amém, 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 amém É uma muda totalmente como o campo de batalha funciona Adorei Boa Boa Pegou em mim A carga, cara Tá parada lá Boa Deu pra levar ali Aqui é um estúdio de tatu Olha só que legal A gente pode abrir um estúdio de tatu da Visca Vamos abrir o estúdio de tatuagem das indústrias Visca Onde você vai poder ter as melhores Ai, tatu Ai, meu Deus A gente pode tatuar o Macanzo Macri com o Hanzo Com certeza Caraca, meu Caraca, mano Amém Amém Amém, sobreviveu Até agora Caraca Nossa, mano Nossa, amém, sobreviveu ainda Valeu, mãe Mercy Valeu Muito complicado esse finalzinho Aplicadíssimo Ai, ai, ai Ai, ai Ai, a ulti da Dima pegou Não teve como, não Macri? Macri atrás Cuidado Aonde? Vamos avançar Vamos porra a carga Caraca Caraca Ó, um junkie aqui Mano, eu tô ficando tenso Nossa, eu fiquei Pode ir usando os mísseis Cara, agora com essas duas minas Do junkie rat A coisa vai ficar doida Ai, congelou todo mundo Aqui, a equipe inteira Tá morta Mercy reviveu um O que que tá achando Do mapa até agora, Alain? Olha, eu tô achando Muito divertido Muito bonito mesmo Tem uma A temática Muito legal, cara Só pela temática Já Já vale Nossa senhora Mas esse junk Tá acabando comigo O junk deles é muito bom Olha lá, outro Tá vendo por baixo Tem um Macri nas fotos E a Supreme está pronta Ai, droga Mas a ult pegou só em mim, cara Bora, morre aí Morre aí Boa Que isso Ó, tem um gorila aqui chegando Tá difícil esse final, cara Finalzinho apertado, hein Meio, já foi Voltar Opa, deu pra pegar dois Vai, mutei Boa, boa, boa Caraca, mano Amor, você vai pra cima Da ult da diva Vai entender Mano, pega a diva lá em cima Se conseguir Bora que tá chegando Bora que tá chegando Ah, vou morrer Ó o ult do junk Boa, boa, boa Boa, boa Boa, boa, boa Boa, boa Caras, tamo com os piores Heróis pra defender Possíveis, cara Jankrat muito chato Meio, muito chata Ah, morri ainda pra mim Boa Aí, boa Valeu Morri Eu vou ferrar com o time deles Caraca, mano Tá me congelando aqui de cima Ai O ult da Mei te congelou Ah, mano Mentira que essa Suprema pegou Mentira Ah, tá tendo um bug Que a Suprema da Mei Tá te congelando Mesmo em cima da engrenagem Viu Tem um alcance Ele tá aburrado Mas isso aí sempre aconteceu, cara Ela sempre pegou high ground, né Eu não me lembro de pegar high ground, não É bem escroto isso Ó, tem um Jank aqui embaixo Agora ele subiu Precisa mover essa Karker Morreu aqui Tem um Winston aqui, meu Deus Vai, Mercy Agora é a hora, gente A carga Vai, Mercy É Não deu, não deu Derrota Eu peguei uma fara no final ali pra tentar ferrar com o Jankrat e tal Mas não adiantou muito não Não rolou Jogada Nossa, mano Essa diva jogou demais Não dá pra negar, não Ó o míssil Os mísseis doidos Olha lá O Tolya Que lutada doida, cara Ele pegou eu e a Mercy, olha lá Que loucura Ainda não me conformo com esses mísseis, cara Mas tudo bem Vamos lá, né Maravilha Mas enfim Novo mapa Junkertown Muito legal Muito bonito Tem uma proposta bem diferente Lembra bastante Team Fortress Lembra também I Can Vought Também Dá um feeling também de Gibraltar Você não acha também? Um pouco Hollywood também A cada parte tem A parte final é interna A parte do meio ali Sabe? Mais característica da cidade e tal Ficou legal Mapa muito legal E ainda tem a questão da lore Do carro que a gente vê lá naquele trailer da Gamescom Ficou muito legal Então esse mapa tá muito legal Muito divertido Pessoal, vocês tem que testar Assim que conseguir Lembrando que tá no RPT agora Não está disponível nos servidores oficiais Mas em breve Vai estar disponível Nas atualizações do Overwatch Beleza? Então pessoal Isso aqui foi a nossa gameplay Pra testar mesmo O novo mapa de Junkertown Espero que vocês tenham gostado Desse mapa Para mais conteúdo de Overwatch É só checar outros vídeos da Central E se inscrever Não se esqueça de se inscrever De clicar no sininho de notificações Assim você não perde nenhum upload do canal Fechou? Que foi o Lion e o White Obrigado pela sua atenção Pela sua paciência Espero que vocês tenham um ótimo dia E uma boa suerte nos campos de batalha Até mais Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto